A Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São Marcos capítulo 9 versículos 14 a 29 Naquele tempo descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João e chegando perto dos outros discípulos viram que estavam rodeados por uma grande multidão Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles Logo que a multidão viu Jesus ficou surpresa e correu para saudá-lo Jesus perguntou aos discípulos O que discutir com eles? Alguém da multidão respondeu Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo Cada vez que o espírito o ataca joga-o no chão e ele começa a espumar Ranja os dentes e fica completamente rígio Eu pedi aos teus discípulos para expulsar o espírito Mas eles não conseguiram Jesus disse, ó geração incrédula Até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino E levaram-lhe o menino Quando o espírito viu Jesus Sacudiu violentamente O menino que caiu no chão e começou A rolar e a espumar pela boca Jesus perguntou ao pai Desde quando ele está assim? O pai respondeu, desde criança E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo Se podes fazer alguma coisa Tem piedade de nós E ajuda-nos Jesus disse, se podes Tudo é possível para quem tem fé O pai do menino disse em alta voz Eu tenho fé Mas ajuda a minha falta de fé Jesus viu que a multidão acorria para junto dele Ele ordenou ao espírito impuro Espírito mudo e surdo Eu te ordeno que saias do menino E nunca mais entres nele O espírito sacudiu o menino com violência Deu um grito e saiu O menino ficou como morto E por isso todos diziam Ele morreu Mas Jesus pegou a mão do menino Levantou E o menino ficou de pé Depois que Jesus entrou em casa Os discípulos lhe perguntaram a sós Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu Essa espécie de demônios Não pode ser expulsa de nenhum modo A não ser pela oração Caríssimos irmãos Caríssimas irmãs Episódios como aquele que ouvimos hoje Certamente Devem ter se multiplicado Pessoas que levam doentes até Jesus Pessoas endemoniadas Pessoas que estão possessas As mais variadas qualidades de doenças Os discípulos de Jesus tinham que aprender E aprender uma coisa fundamental Tirar a maldade do mundo Quem faz isso? Só Deus E por isso que é necessário Nós entrarmos realmente Num clima de muita oração Quando nosso Senhor Diz àquele homem E àquelas pessoas que ali estavam Que tudo é possível Para quem tem fé É bom que nós não imaginemos Que nosso Senhor quer Que a gente fique Fazendo maravilhas aí Como se fosse Fazer mágica Não Tudo é possível Para quem tem fé E nosso Senhor Sabe a hora E o como Atender os pedidos E fazer as pessoas Responderem com fidelidade Ao seu amor É palavra De vida eterna Amém